Tô no chão, fico de pato, ele quer foder, ele quer foder, tá sentando e revolando Copião! Tô sentando colando o animal Cara é bogeira, mas tudo recebido, pode presença desse menor Seu do outro lado, eu apresento artigo, mas não é direct, ela se soa Tô sentando colando, pô, pedras, ele quer foder, ele quer foder, ele quer foder, esse menor Pra piorar não fumar O meu pêndio é o que ela faz Do estante pede mais O cacote na garrafa de marula Gente, ela ama os animais Não bebe especi os pais É vegana, pra piorar não fumar O meu pêndio é o que ela faz Do estante pede mais O cacote na garrafa de marula Ela é boqueira, mas os recebidos Não tem presença, desce menor Seu do outro lado, represento artigo Mas no direct, ela se sol Gente, ela ama os animais Não bebe especi os pais É vegana, pra piorar não fumar O meu pêndio é o que ela faz Do estante pede mais O cacote na garrafa de marula Gente, ela ama os animais Não bebe especi os pais É vegana, pra piorar não fumar O meu pêndio é o que ela faz Do estante pede mais O cacote na garrafa de marula Gente, ela ama os animais Não bebe especi os pais É vegana, pra piorar não fumar O meu pêndio é o que ela faz Do estante pede mais O cacote na garrafa de marula Confião? Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-u Mts Oliveira, on us De dar a xereca e que eu jogando a cordona Enquanto o balanço lança Vou cá na madruga porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Porque tá aqui que me ganha Enquanto o balanço lança Vou cá na madruga porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Porque tá aqui que me ganha De dar a xereca e que eu jogando a cordona Enquanto o balanço lança Vou cá na madruga porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Porque tá aqui que me ganha De dar a xereca e que eu jogando a cordona Enquanto o balanço lança Vou cá na madruga porque a noite é uma criança E quando a bunda ela dança Porque tá aqui que me ganha MTS Oliveira é o homem da putaria Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá ruim de pegar a minha nota 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 Tá ruim gente, meter a minha nota Bot a futa de quanto, bot a futa de quanto, bot a futa de quanto me Bota de quanto me, bot a futa de quanto, bota de quanto, bota de quanto me Bota de quanto, bota de quanto, bota de realm Sleep tightilen global Copiou Fune Fune Fute Fudeu, 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 valeu fudeu Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Seja o NOFS Seja o NOFS Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá... Tá ruim de pegar o menor... Tá ruim de pegar minha nota Tá ruim de pegar minha nota Panta de 4 Panta de 4 Meio bota de 4 Meio bota de 7 Foto 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 É fofinha Foto Foto Falei foder Falei foder Falei foder Faixa que é sentada, eu nunca vou, ela não me tira o sol Vai, mas não pedi pra mim, quem vem se abertar, ela já tá louva Faixa que é sentada, eu nunca vou, ela não me tira o sol Tô hermosa, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não amo não Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não amo não Vai, mas não pedi pra mim, quem vem se abertar, ela já tá louva Faixa que é sentada, eu nunca vou, ela não me tira o sol Vai, mas não pedi pra mim, quem vem se abertar, ela já tá louva Faixa que é sentada, eu nunca vou, ela não me tira o sol Está muito feliz em mim, quem vem se aberto, ela ainda não te deu o sol Eu me toco a papapadeira Elas querem que eu te abençarei Eu gosto de ler esse cara Tu não fica apaixonada, bebeira Só consigo pensar Eu me mando do teste Rebola, rebola Eu me mando papando Eu me mando papar Eu me mando do teste 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 Rú, rú, rú Rú, rú, rú Rú, rú, rú Eu me mando do teste Eu me mando do teste Eu me mando papar Elas querem que eu te abençarei Eu me mando do teste Esse cara Tu não fica apaixonada, bebeira Só consigo pensar Eu me mando do teste Rebola, rebola Eu me mando Papar nos lados Existe a saudade de você Eu me mando do teste Eu me mando do teste Só me mando do teste E aí